Foi numa festa da aldeia Vem dar-me o teu beijinho, dá-me o teu carinho e a tua alegria Vem dar-me o teu beijinho, dá-me o teu carinho e a tua alegria Quero um beijo teu, quero um beijo dela Só quero mais um beijo atrás da capela Quero um beijo teu, quero um beijo dela Se ela me dá um beijo eu vou sonhar com ela Quero um beijo teu, quero um beijo dela Só quero mais um beijo atrás da capela Quero um beijo teu, quero um beijo dela Se ela me dá um beijo eu vou sonhar com ela Estou aqui para vos contar Hoje ninguém acredita Seus olhos são cor do mar Essa mulher é tão bonita Ela é mesmo uma brasa